Tô conferindo aqui, produção, já tá no site, hein? Bora lá gravar? Tudo pronto aí? Então vamos lá! Aperta o play aí, DJ! Olá, Frentista Campeão! Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Escola do Frentista, um canal pra abastecer o seu conhecimento. Pessoal, estou aqui passando rapidinho pra dizer pra você que acabamos de lançar o nosso novo e-book. É o Mecânica Básica para Frentistas. Aham, sei! O material muito simples, mas vai te ajudar muito aí na pista. Pra você baixar esse material é muito simples. Vai lá no nosso site, vou deixar pra você o link aqui na descrição. Vai lá na seção de Materiais. Clica no e-book que você quer baixar, cadastra o teu e-mail que eu vou mandar pra você automaticamente no teu e-mail esse novo e-book Mecânica Básica para Frentistas. E eu quero aproveitar e agradecer a você que é inscrito aqui no nosso canal. Essa semana completamos 6 mil inscritos. Eu não te perguntei! Ninguém te perguntou! Parabéns aí, produção! E gratidão a você que é inscrito aqui no nosso canal. Obrigado pelo carinho. Se você ainda não é inscrito, é muito simples. É só você clicar aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui da nossa escola. Então, baixe agora mesmo o nosso novo material, Mecânica Básica para Frentistas. Eu tenho certeza que esse material vai te ajudar muito aí na pista. Eu vou repetir, clica aqui no nosso site, vai lá no campo Materiais, cadastra o teu e-mail que automaticamente eu vou enviar esse e-book aí pra você. Tá certo? É isso, pessoal! Um forte abraço aqui do seu amigo Fernando Silva e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho